Mas a questão é que, mas uma coisa que me ajudou muito, assim, não só nesse processo da Irlanda, mas em tudo, sabe, na minha vida, é não me comparar. Eu acho que as pessoas aqui, né, em relação a, se você tá buscando seu visto, sua oportunidade, às vezes a gente se compara muito, né? Ah, mas o fulano tem cidadania. Sim. Ah, mas o Cicrano fez isso. Tipo assim, é muito difícil você se blindar também de outras pessoas que vêm te dizer isso. Porque no meu processo, me disseram muitas coisas assim, e eu nem culpo a pessoa, às vezes é porque é uma crença dela mesmo e tal. Mas eu sempre, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu não, antes de vir pra cá, Deus me deu todos os sinais que era pra eu vir. Então, algo tem aqui pra mim, né? Sim. E assim, foi uma, porque todo mundo que faz intercâmbio, que, né, tem que trabalhar, o brasileiro normal, né? Não tô falando de quem vem com tudo pago, assim, pelos pais, mas a gente passa por uma catarse mesmo aqui. A gente se transforma. Eu sou outra pessoa. É, porque a gente vai tendo que ter muita mais resiliência, né, enfrentar tudo. Isso que você já tem aí na sua história, a questão de sair cedo de casa, né, de ter tido essa independência logo cedo. É, ainda assim, o intercâmbio... Isso me preparou, com certeza. Ainda assim, o intercâmbio foi... É desafiador. Sim. Eu sempre falo pras pessoas, né, que se você quer vir, venha. Mas se você não tiver com a cabeça boa nesse momento, adia um pouco, cuida da saúde mental e depois vem. Porque, né, a gente tem muitos casos de pessoas que, né, ficam muito mal. Aqui o clima também, tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Sim, sim. Mas, enfim, foi mais ou menos isso. Eu já me perdi aquilo que eu tinha que responder. Não tem problema não, fica tranquilo. A gente tá batendo papo, não se preocupa com isso. O que eu quero falar é, você falou que você ficou, então, trabalhando pra eles até junho do ano passado. Sim, é. E aí, acabou o projeto? Por que que você saiu? O que que foi? Isso. Eles acabaram o projeto e estavam sem perspectivas de novos projetos, né? Certo. Eles estavam vendo e tal. E era PJ, então, era um regime mais fácil também de desligamento. E eu também já tava querendo viver só num fuso horário, eu não aguentava mais. E aí, eu... E você já tava se sentindo com o inglês melhorzinho nessa época? Melhor, sim. Legal. Porque, assim... Mas eu sei que não está... O que que acontece? Eu tenho que explicar aqui. O meu LinkedIn, quando eu tava ainda trabalhando pra essa empresa, eu só mudei a localização. Eu só botei Dublin. E aí, começou um monte de recrutador falar comigo e tal. Eu, gente, eu nem traduzi ainda o LinkedIn. Mas aí, muitas oportunidades. Eu, nossa... Aí, veio aquela parte que eu vou dizer pra vocês que eu sou ou é ousada ou é doida. Porque eu tava começando... Eu comecei a fazer uma entrevista no A2, no pré-intermediário. Eu bem, né? Achando que tava abalando. Tinha que aprender, né? Então, foi a escala. Não, eu vou começar pra ver como é. Aham. Gente, foi um desastre. Tem que falar a verdade, né? Foi com dois irlandeses, né? Até hoje, eu tenho dificuldade pra entender eles. Imagina. No A2. E aí, eles foram perguntando algumas coisas, né? Aí, eu via que ele tava meio impaciente. Um tava, coçava a cabeça. Aí, o outro perguntava. Não, não sei o quê. E aí, como que você... Aí, algumas coisas eu ia entendendo. Ele, se eu lhe chamar amanhã pra gente fazer um comissionamento do Transformador, você vem? Aí, eu, vou. Porque eu já tinha participado, né? Você saberia fazer. Eu acho que uma coisa... Por isso que eu queria já uma coisa... Depois eu vou explicar as vagas que eu tava aplicando. Eu não imaginava que eu ia trabalhar com comissionamento. Eu achava que eu ia começar na qualidade, né? Que foi o que você tava fazendo. O que eu tava... O meu início lá no Brasil. Aí... Mas, as entrevistas que vinham eram pra comissionamento. Às vezes, vem. Até veio esses dias o gerente de QAQC. E aí, beleza. Aí, eu... Aí, ele... Ah, não, Juliana. Eu vi que... Aí, no final, né? Eu vi que você realmente entende o que você tá falando. Porque aí, eu tentava explicar como era que comissionava as coisas. Meio com uma linguagem bem pobre mesmo, assim, de quem... Iniciante. E aí, ele... Ah, tá. É, isso mesmo. Algumas coisas... Mas ficou a comunicação ali ridícula. E aí, no final, ele até falou assim... Olha, quando você tiver com inglês melhor, liga pra gente e tal. A gente vê que você entende e tal. Mas, nesse momento, né? Pode... Eu só tava há quatro meses em Dublin. E eu comecei. Aí, eu é... Mas, você sabe que isso é maravilhoso? Eu acho. Porque muita gente tá há anos aqui e fica nessa barreira do tipo... Ah, eu não sei se meu inglês tá bom. Eu não sei se o inglês não tá bom. Você fez o que tinha que ser feito. Deixa eles falarem. É. Então... Ele te falou, ó. Ainda não dá. Eu é aqui que eu ouvi isso. Ah, é? Ele falou pra você, ó. Ainda não dá. Mas, volta aqui. Porque a hora que você conseguir me passar com mais... Não é nem clareza. Mas, eu acho assim... Com mais propriedade mesmo, né? Sim. Você se sentir mais tranquila de explicar? Teoricamente, ele já tava falando. O emprego é seu. Gente, mas é muito engraçado. Eu imagino que... Mas, é bom? Foi bom você ter feito isso? Foi bom. Aí, eu me senti bem. Mas, ao mesmo tempo, eu... É, eu acho que tá na hora do... Eu tenho que ficar um pouquinho mais na escola, tal. E... E... Depois, eu volto a tentar. Mas, ele deu esse bom feedback. Tipo assim, olha, tecnicamente, nós vemos que você realmente entende, tal. Mas, realmente, não... Ainda não tá, né? Pra você, tal. Obrigada pelo seu tempo, não sei o quê. Aí, eu... É... Não dá ainda. E aí, eu parei. Total. Eu... Todo mundo que falava comigo... Eu, olha... Não estou ainda... Eu fiz um textinho pra responder todos os recrutadores. Não estou preparada ainda. Não, 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 não. E aí, eu tava dispensando... E eu tava recebendo muitos. Se eu abrir o meu LinkedIn, tem lá muitos, muitos. Todo mundo que eu respondi. E eu, olha... Não, não... Não, não... Tô em condições ainda. E as pessoas... Ah, quando você estiver pronto, volta a fazer contato e tal. Beleza. E aí, eu tava adiando isso, né? Sempre a gente vai adiando. Aí, eu já... Já tava no intermediário. Aí, já... Eu até avancei... Até rápido. No meu primeiro ano, eu acho que eu já fui pro intermediário. Boa. Aí, eu tava no intermediário. E aí, gente... Esse mesmo cara me ligou de novo. Ele salvou o meu número. Isso foi, tipo assim, ó... O intervalo de quatro meses. Ou seja, eu tava oito meses na Irlanda. Sim. Aí, ele me ligou de novo. Por quê? Eu não fazia... Porque essa primeira entrevista que eu falei que foi um fracasso foi no Teams. Então, pelo menos eu conseguia ver a boca deles e tal. E as pessoas queriam me ligar. Eu... Deus me livre de atender telefone. E aí, eu também não tinha como... Não tem como fazer leitura labial. Não. E eu não tinha como... Como eu trabalhava home office, tem as vantagens e as vantagens. Eu não tinha convívio com o irlandês. E todo mundo que sabe que viveu os dois mundos, sabe que a escola é totalmente diferente da vida real. Sim. Lá, o professor fala bem, né? Fala limpo. E os outros são outros imigrantes. Então, aí, beleza. Ele me ligou. E aí, eu... Número da Irlanda? Eu atendi, né? Aí, ele... Oi, Juliana. É o fulano da empresa tal. Você lembra de mim? Aí, eu... Ah, na entrevista tal. E aí, você já conseguiu um emprego? Aí, eu... Não, ainda não consegui. É... Eu tenho feito algumas entrevistas, mas ainda não consegui. Aí, é pra qual empresa que você tava fazendo? Aí, eu... Não sei. É a Red Hunter que fala comigo. Porque esses foram da empresa mesmo, né? Sim. E aí, ele... Ah, seu inglês melhorou. Ele falou. Ah, que bochinha. Aí, eu... Ai, obrigada. Se você me ajudar, vai melhorar mais ainda. Se eu for pra sua empresa. Já não perdeu a oportunidade. Tá certo. Aí, ele... Não, não. É... Tal. Aí, ele começou a conversar comigo. Algumas coisas eu não tava entendendo. Aí, eu... E eu não vivo mais aqui com o meu esposo, né? E a gente tentando ajudar um outro. Aí, ele falou lá uma palavra. Aí, eu... Google Tradutor. Aí, o... Eu falei pro meu esposo. Google Tradutor. Aí, o cara... Google Translate. Ele rindo, né? E aí, o cara...